Está entrando no ar! Programa por aí! Oferecimento Colégio Meta, compromisso com a educação. Acesse colegiometa.com Suplevite Mulher, cabelo, pele e unhas saudáveis. A nova arma da mulher moderna. E Copa Airlines, conectados tudo é possível. Acesse copaair.com Olá, eu sou Ellen Guimarães, apresentadora do programa por aí da TVB Record. Hoje eu vim compartilhar com vocês um segredo para cabelos, pele e unhas mais saudáveis. Suplevite Mulher, formulado pelo Instituto Monresert, na Itália, contém a fórmula Vitalita, com 23 vitaminas e minerais, incluindo biotina, selênio, vitamina A, C e E. Tudo isso em uma cápsula gel, tomada uma vez ao dia. E o melhor, não engorda. Tenha você também seus cabelos, pele e unhas mais saudáveis com Suplevite Mulher. Turismo, esporte e entretenimento você encontra aqui no programa por aí. Se liga nas matérias. A Premiato é a primeira franquia especializada em alimentação rápida com qualidade premium. Além de privilegiar cuidados no preparo e manuseio dos alimentos, os restaurantes da Rede Premiato utilizam ingredientes frescos e selecionados em mais de 150 combinações diferentes. Tudo isso sem deixar de lado a rapidez que as praças de alimentação pedem. Conheça a unidade Premiato do Polo Shopping da Iatuba e surpreenda-se. A Leonor Uniformes e Confecções é uma empresa especializada em confecção de uniformes personalizados. Há nove anos atua na cidade de Iatuba, produzindo uniformes escolares, esportivos, uniformes para empresas, igrejas, aventais, agasalhos e camisetas personalizadas. Os produtos são confeccionados com tecidos de excelente qualidade e são aplicadas técnicas de serigrafia, sublimação e bordado, sempre prezando pela pontualidade na entrega. Leonor Uniformes e Confecções. Faça seu orçamento. 19 39 36 12 25 Venha conhecer o Viva Azul Corpo e Mente. Um espaço criado para relaxamento e cuidados com a sua saúde. Com profissionais qualificados e prontos para atendê-los. Contamos com terapias para o alívio da dor, como a acupuntura e a osteopatia. Uma variedade de massagens e tratamentos estéticos para cuidar da sua beleza. Atendimento na área de nutrição, psicologia e fonoaudiologia. Além de podologia, micropigmentação, biomagnetismo, depilação a laser e criolipólise. O Viva Azul também oferece modalidades como Aikido, Karatê, Pilates e Neopilates. Venha conhecer, agende sua aula experimental. Cuide da sua saúde no Viva Azul Corpo e Mente. Padre Bento Pacheco, 2144, Indaiatuba. Ligue 3835 1863. Viva Azul Corpo e Mente. Viva Azul Corpo e Mente. Viagens por aí. Oferecimento. Suplevite Mulher. Cabelo, pele e unhas saudáveis. A nova arma da mulher moderna. Continuando nossa viagem aqui em Natal, hoje vocês vão conhecer o Forte dos Reis Magos. No caminho, uma parada para apreciar as lindas praias do litoral potiguar. Está na Praia dos Artistas. Aqui, na época dos anos 60, mais ou menos, vinham artistas do mundo inteiro para pintar as paisagens e as belas mulheres que frequentavam a praia. As praias aqui do Nordeste realmente são maravilhosas. A gente está aqui na Praia do Meio e como vocês podem observar, cheio de arrecifes. Eles predominam 60% das praias aqui do Nordeste. E uma curiosidade, gente, ó. Por volta do meio-dia, mais ou menos, a água do mar, ela vai chegar até essa parte aqui. E toda essa região aqui, que agora é areia, ela vai se tornar uma piscina natural. Gente, aqui, pessoas como o Sr. Zé da Flauta ganham a vida mostrando um pouquinho da cultura aqui da região. Mais uma parada, a gente está aqui no rio Potengi, à minha direita, a ponte Newton-Navarro, que liga o litoral sul ao litoral norte. Aqui, à minha esquerda, esse caminho os portugueses faziam para chegar no forte dos Reis Magos. Depois de 800 metros de passarela, nós chegamos aqui no forte dos Reis Magos. É a edificação mais antiga aqui de Natal e ele foi construído pelos portugueses. Esse forte, ele foi construído apenas com pedras, óleo de baleia e conchas. Eles não usaram cimento algum aqui e até hoje a gente observa que ele não tem uma rachadura sequer. Aqui no centro da Fortaleza, a gente encontra essa capela aqui, onde eles rezavam as missas. O forte, ele foi fundado no dia 6 de janeiro de 1598. 6 de janeiro é comemorado o dia de Reis, então é por isso que é Fortaleza dos Três Reis Magos. Esse forte, ele tem o formato de uma estrela, ele tem cinco pontas. Então aqui a gente tem o desenho, o formato do forte é uma estrela, tem cinco pontas. A principal ponta é essa aqui, que ela é chamada de Tenailhão. Tenailhão é como se fosse uma sinalização naquela época para as embarcações. Tem os barcos que vêm entrar aqui no rio, eles têm a posição da entrada do rio por essa ponta aqui. Isso aqui, ó, era a principal praça de artilaria, onde ficava a maioria dos canhões e os soldados. Continuando nosso passeio a 10 quilômetros de Natal, já em Parnamirim. Uma parada um tanto quanto curiosa, no centro de lançamento da Barreira do Inferno. Ou simplesmente Barreira do Inferno. É a primeira base de lançamento de foguetes instalada na América Latina. A base representa um dos pontos mais importantes do cenário militar nacional. E atualmente ela contribui com a formação dos pilotos. No caminho das praias, a Feirinha de Pium é a parada obrigatória. Neste lugar de beleza simples, você pode saborear as frutas típicas da região. Mais um pouco de estrada e avistamos mais uma linda praia. Mais uma parada obrigatória aqui em Natal, pra gente apreciar essa vista maravilhosa no mirante dos golfinhos de Tabatinga. A renda de Bírus é sem dúvida uma das mais antigas e mais ricas manifestações da arte de um povo. É feita quase sempre por mulheres em condições humildes que aplicam sua habilidade, destreza e criatividade numa arte que são levados por verdadeira devoção. Gente, olha só que bacana! Eu estou fazendo uma parte de uma toalha. E a família da senhora toda que ajuda a fazer essas peças que estão aqui? Tudo! Nossa viagem continua. Você vai conhecer o maior cajueiro do mundo e a gastronomia potiguar. Free! Free! Estamos apresentando Programa Por Aí Oferecimento Colégio Meta Compromisso com a Educação Acesse ColegioMeta.com Suplevit Mulher Cabelo, pele e unhas saudáveis A nova arma da mulher moderna E Copper Lines Conectados tudo é possível Acesse Copaer.com Suplevit Mulher O seu mais novo aliado para cabelos, pele e unhas mais saudáveis Foi formulado pelo Instituto Monres Na Itália Contém a fórmula Vitalita Uma associação de 23 vitaminas e minerais Incluindo biotina, selênio, vitamina A, C e E Tudo isso em apenas uma cápsula gel Tomada uma vez ao dia E o melhor Não engorda Então mantenha seus cabelos, pele e unhas mais saudáveis com Suplevit Mulher Há 15 anos como designer de sobrancelhas Adriana Pagano é referência quando o assunto é micropigmentação Em um ambiente higienizado Os produtos são descartáveis e de uso único de cada cliente Tornando o procedimento de total segurança Equipamentos de alta qualidade e técnicas europeias Para realçar ainda mais a beleza feminina A reprodução de fio a fio traz naturalidade e a valorização do olhar Agende sua avaliação 19 99806 2626 Valorize o seu olhar com Adriana Pagano Confira as ofertas que o Vida Luz preparou para você Kit de banheiro Rorato Verona Por apenas R$ 234,90 Porcelanato Delta Polido 70 por 70 Por apenas R$ 64,90 Temos também a linha da Eternite Cubas Coloridas Por apenas R$ 239,90 E para fechar, grande promoção de pisos e revestimentos A partir de R$ 9,90 Venha para o Vida Luz Aqui a gente negocia Venha saborear a deliciosa culinária mineira No restaurante Farnel em Indaiatuba Pernil à moda mineira Costelinha, lasanha e o delicioso Farnel A comida típica dos tropeiros Tudo isso preparado no fogão a lenha Com o sistema Self Service por quilo Nosso ambiente é climatizado para melhor atendê-los Funcionamos no almoço de quarta a domingo Com buffet diversificado Traga sua família Restaurante Farnel 3935 0068 Marquinhos Tintas Com uma experiência de mais de 25 anos Trabalha com toda a linha imobiliária Suvinil, industrial, advancer e automotiva Suvinil, metalatex, clasurite, hidronote Charvin Williams, color jean spray Atlas, tinta e acessórios para pinturas Com tecnologia e qualidade Profissionais treinados e capacitados Para melhor atendê-lo Com frota própria Garantindo uma entrega ágil em toda a região Com três lojas, sendo duas em Indaiatuba Avenida Conceição, 1198 Telefone 3875 4645 Avenida Fábio Roberto Banabé, 5136 Avenida do Parque Ecológico Em frente à Feira do Automóvel E na Avenida Francisco Ernesto Fávaro, número 1 No Rancho Grande, em Itu Com estacionamento para clientes E pagamento facilitado Em até 10 vezes sem juros No cartão Marquinhos Tintas Colorindo a sua vida Voltamos a apresentar Programa Por Aí Continuando o nosso passeio em Natal Você vai conhecer o maior cajueiro do mundo E a gastronomia potiguar Bom gente, chegando aqui em Natal Uma parada obrigatória é no maior cajueiro do mundo E olha só 2.500 toneladas aproximadamente Por ano Esse cajueiro produz Né Hugo? Durante o período de quase 3 meses Novembro até o final de janeiro O cajueiro tem a capacidade de produzir o fruto em todo o parque É a maior árvore frutífera do mundo em metros quadrados O único exemplar de cajueiro até o momento registrado Comprovado é crescer através de uma anomalia Comparado por muitos aqui Ao gigantismo humano Também raro Mas o crescimento horizontal em árvores Em proporções maiores E como será que surgiu esse cajueiro aqui? Segundo os mais antigos Uma espécie de lenda O surgimento provável foi por um pescador O proprietário do parque Os mais antigos afirmam Ele foi o provável plantador aí Chamado há mais de 100 anos Luiz Inácio de Oliveira Essa é uma praça típica do interior aqui do Nordeste É o ponto de encontro de pessoas aqui da cidade Imagine almoçar numa estação ferroviária desativada A mesa, apetitosa Fica bem próxima aos trilhos Em pleno silêncio E em meio às árvores e jardim Extremamente verdes e bem cuidados Agora saiba que além de toda essa atmosfera romântica e ecológica O tempero e a receptividade são espetaculares A gente veio parar aqui na estação Papari E nós somos recebidos com todo o carinho pela graça Né, graça? Legal receber vocês Alegria muito grande aqui no Marinho das Camarões Que é um espaço muito privilegiado Um prédio tombado Constitulado em 1881 pelos ingleses E vale a pena Quem não veio, vir conhecer Vale mesmo É isso aí, com certeza Agora eu vou saborear os pratos aqui da Marinho das Camarões Gente, vale a pena Um ponto turístico que você não pode deixar de conhecer Oi, eu sou Ivica Amargo Aqui do restaurante Chácara de Minas Venho convidar vocês para assistir o Minuto Mineiro Com receitas deliciosas Olha só Música 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 Especializados em comida típica brasileira O restaurante Chácara de Minas em Indaiatuba Oferece pratos elaborados com o que há de mais tradicional na culinária mineira Além de massas e uma bela parrilha no sistema self-service por quilo ou à vontade Os doces mineiros são de dar água na boca E o pudim de leite é uma deliciosa receita de família Venha almoçar conosco em uma área verde o lugar é ideal para a sua família e para a diversão dos seus filhos Além do restaurante o nosso espaço também está aberto para a realização de eventos Conheça o Chácara de Minas na cidade de Indaiatuba Estamos apresentando Programa Por Aí Oferecimento Colégio Meta Compromisso com a educação Acesse colegiometa.com Suplevit Mulher Cabelo, pele e unhas saudáveis A nova arma da mulher moderna E Copa Airlines Conectados tudo é possível Acesse copaair.com A cada dia, abrimos os céus das Américas a um novo mundo de possibilidades Permitindo que você voe com um dos mais altos índices de pontualidade do mundo Conectamos as Américas através do Panamá a mais destinos com mais frequências e horários mais convenientes Como só uma companhia aérea de classe mundial pode oferecer Conectados tudo é possível Copa Airlines A Star Airlines Member Baby, this is what you came for Lightning strikes every time she moves And everybody's watching her But she's looking at you You, 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 oh Oh baby, this is what you came for Lightning strikes every time she moves Se inscreva no canal 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 E aí galera, tudo bem? Se inscreva no canal E aí depois começa a rotina de novo Não tem como a gente ficar Deixando pra depois Porque o conteúdo é muito, muito conteúdo pra aplicar Parabéns então Alessandra, você é professora? Professora de inglês De inglês Isso, do infantil até o quinto ano Good morning Good morning Que legal, e como é que é já pegar essa galerinha voltando? Ai, eles vêm com um pique total, né? Ah, eu percebi, eles vêm com um pique total e aí, eles vêm com um pique total e aí querem falar das férias e tudo mais Aí, como a professora falou, a gente senta, a gente senta, conversa com eles e aí, a gente começa já no ritmo, com o livro, com tudo que tem direito Como são as férias dos professores? Ai, em julho é 30 dias sossegadinhos, é, a gente trabalha em casa, faz planejamento, tudo, mas 30 dias pra descansar mesmo E aí voltar com um pique total Isso aí, parabéns então Congratulations Oh, thank you Professora Tatiana, tá postas pra começar com tudo? Ah, sim, com certeza, tá todo mundo preparado, todo mundo tava com saudade, né? Perceber que todo mundo ontem, a gente batou um pouquinho a saudade, conversou das férias, fiz atividade diferenciada, brincadeira Aí hoje a gente vai começar mesmo o conteúdo, os assuntos, mas também de uma forma bem, assim, dinâmica, porque também a turma é bem inteligente A gente invadiu a sala do segundo do ensino médio, a galera super animada, né, votando, tô aqui com a Paula, que tá super animada pra falar, né Paula? Aham Conta pra gente como foram suas férias Foi bem legal E você, como foi de férias? Eu viajei bastante, fui pro sul e pro nordeste Pedro, beleza? Conta pra gente aí um pouco das suas férias Ah, eu fui, viajei, aí eu fiquei em casa e dormi muito Só trabalhei Onde que você trabalha, Rony? Com o de reparos, aí só procurar na internet, tá lá Iliana, como é que é a expectativa, então, de pegar uma galera nova, conquistar a confiança, passar o conteúdo? Eu sou professora de geografia, 19 anos, na rede estadual e particular, né? E tô assumindo meta agora, né? As minhas expectativas são nas melhores, né? A escola é bastante conceituada na cidade e vim agregar, fazer parte da equipe Espero que seja um ano bastante produtivo, né? Um semestre bastante produtivo, acredito que todo aluno reconhece um bom trabalho, um bom professor Como é que você começa? A gente quis pegar justamente o começo Você se apresenta? Eu me apresento, já me apresento, já dou prova Notas de individual, chamadoral Com a professora bem tradicional, brincadeira Eu vou conhecer a turma hoje, né? E a partir de amanhã, né? Hoje a gente começa já com conteúdo, mas A gente começa firme já Tratem bem a nova professora, eu sei que não vai ser difícil, que ela é simpática E a gente continua por aí! Êêêê! A gente tá aqui com a Fabiola, coordenadora E voltando às aulas, o pessoal super animado, né? Já passou aquela ressaca onde eu fiz as férias E agora o segundo semestre com tudo O Colégio Métrico tá cheio de atividades ainda esse mês, né? Temos, temos muitos eventos Agora o próximo é uma tarde em família Que a gente vai fazer aqui na Unidade 1 Cada ano a gente faz em uma unidade, né? Para os pais se dividirem E agora será aqui no dia 13 de agosto Aqui na Unidade 1 estão todos convidados E logo mais? Meta em Dança O Meta em Dança é o nosso trabalho Que a gente faz anual, né? É um projeto anual Nós já estamos nesse projeto Desde o início do ano E ele termina agora em outubro Será no dia 7 de outubro Eles fazem uma apresentação de dança Que acontece aqui no CIA Vamos então conhecer a sala dos professores Do intervalo dos alunos do Fundamental Os professores ficam aqui Uma dieta super saudável Carol, e aí? Como é que é essa volta às aulas? Como é que é a preparação de vocês Para a volta às aulas? Porque vocês também tiram um pouquinho de férias, né? Ah, sim! Nós estamos bem animadas, né? Segundo semestre aí A todo vapor E você é a professora? Professora Lilian E você é professora da... Do quarto e do quinto ano Professora de matemática Matemática já é mais pesada para os alunos, né? Ah, um pouquinho, né? Mas eles gostam quando aprendem Passam a gostar Professora simpática Vai tudo certo, né? É verdade Tem que sempre incentivar, né? Eles acabam gostando Tô aqui com a professora de inglês Cissa Incansável Porque o intervalo chega e ela não para Mas não pode parar, né? Não Aqui tem que ser... Inclusive nessa turma O ritmo tem que ser acelerado Senão eles falam mais que eu Tá certo, tá certo Vê que eles querem seguir a nossa carreira aqui Com certeza E como é que é esse ritmo de volta às aulas? É mais lento? O professor vem pilhado O professor vem com muita vontade Muita gana, né? Os alunos demoram um pouco Para entrar no ritmo Mas eles logo acompanham Esse pessoal você já conhecia, né? Há muito tempo Só que temos um colega novo O Pedro Que veio de São Paulo Cadê o Pedro? Ali o Louro Vou conversar com o Pedro então Saber dessa experiência Até para já enturmá-lo aqui, né? Vocês não façam bullying nele E aí, Pedro? Tudo bem? Você veio de São Paulo então? Vim Você mudou para a cidade Agora e já mudou de colégio Ou você mudou de colégio? Não, eu mudei de cidade Eu vim para cá agora nas férias E comecei a estudar aqui Não vou nem perguntar se você está gostando, né? Um dia Como é que você acha que vai gostar? Eu estou achando que vai ser da hora Vitor, você está animado com essa volta às aulas Conta para mim o que você fez de legal nessas férias Eu soltei pipa Eu aproveitei bastante na chácara da minha tia Dormi alguns dias na casa da minha tia Curtindo também com meus primos Mas aqui também é gostoso, né? Mais animada a galera Agora que entrou um amigo novo A gente pode fazer novas amizades com ele Então vai ser bem da hora esse ano Espera Pessoal, eu sou a Camila do nono ano B E vou entrevistar a Ana Laura do nono ano A Bom, Ana Laura, como está sendo a sua volta às aulas? Bom, está ótimo Muito bom rever os colegas Você vê os professores Que sempre dá saudade também voltar a estudar E foi ótimo as férias E a ansiedade para a formatura, como está? Está ótimo Porque a gente faz muitos preparativos O ano inteiro fica se dedicando aos estudos E também no comitê de formatura A gente tenta arrecadar o dinheiro Para a festa de fim de ano na chácara E aí também para a festa no Clube 9 Que é onde acontece a nossa formatura Você é uma das integrantes do comitê de formatura? Sim, eu sou responsável pelos trots Acontecem na nossa sala todas as quintas-feiras Que bom E a ansiedade para o primeiro ano, como está? Contendo? Ah, está ótimo Porque ver que a gente está amadurecendo É sempre muito bom Que bom, gente E essa foi uma breve entrevista com Ana Laura E a gente se vê por aí Estamos apresentando Programa por aí Oferecimento Colégio Meta Compromisso com a educação Acesse colegiometa.com Suplevit Mulher Cabelo, pele e unhas saudáveis A nova arma da mulher moderna E Copa Airlines Conectados tudo é possível Acesse copaair.com O Armazém do Malte em Salto O Armazém do Malte em Salto Desde 2010 É distribuidor da cervejaria Burgmann Para cidades de Indaiatuba E Tu e Salto Especializado em Shop Delivery Oferece sete tipos diferentes Para os amantes da cerveja artesanal Degustar o nosso Shop 100% Puro Malte Acompanhado de porções diferenciadas É uma delícia É toda sexta-feira Fuja do tradicional Venha para o artesanal Este produto é destinado a adultos Inaugurado em março de 2015 Mas com a experiência de 20 anos no mercado O Consulado da Construção Ajuda a transformar o seu sonho Em realidade Seja para construir ou reformar a sua casa O lugar certo é aqui São mais de 12 mil itens do estoque Com uma variedade imensa de produtos Para cada estágio da sua obra Com profissionais especializados Que apresentam soluções E alternativas ao cliente Com atendimento exclusivo A entrega é agendada de forma rápida e pontual Não perca tempo Do básico ao acabamento Venha para o Consulado da Construção Pizzaria Esquinão Forno a Lenha São mais de 50 tipos de pizzas Com sabor e qualidade irresistíveis Além disso Você saboreia no Esquinão As deliciosas batatas recheadas E as mais variadas porções Aperta todos os dias De segunda a segunda E na entrega Aceita cartão a domicílio Rodízio toda quinta-feira Com pizzas salgadas e doces Esquinão Forno a Lenha Disca entrega 19 3816 5008 Ou 19 3875 7916 Voltamos a apresentar Programa Por Aí Olá, sou o Dr. Leonardo Moreira E estamos no quadro Saúde e Bem-Estar Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês Sobre a tecnologia na cirurgia bucomaxilofacial Classicamente a cirurgia ortognática Ela é feita tomando as medidas do paciente De que forma? Através de raio-x e através de moldes Igual o molde que o seu dentista faz de você A partir desse molde A gente faz uma plaquinha de resina Essa plaquinha de resina vai ser esterilizada E vai ser levada para a cirurgia Para que? Quando a gente for avançar ou diminuir a sua mandíbula Esse encaixe dental que vai ser a nossa referência Durante a cirurgia Com o avanço da tecnologia Através de inovações em software Nós temos o mesmo resultado Com uma precisão muito maior Com esses softwares Nós conseguimos instalar a tomografia Em três dimensões do paciente E reconstruir o seu rosto inteiro Dentro do computador Com isso Nós conseguimos fazer qualquer movimento cirúrgico Em todas as bases ósseas desse paciente Tendo precisão Não machucando o paciente E conseguindo um resultado final Extremamente adequado Uma outra ajuda que a gente tem dentro da cirurgia Na parte tecnológica São os endoscópios O endoscópio nada mais é Que uma câmera que a gente está colocando dentro do paciente Para poder enxergar Onde a gente vai fazer a osteotomia O corte ósseo No modo tradicional A gente tem que descolar o paciente inteiro Tirar toda a parte de tecido sobre o osso Para poder fazer o corte Com essa nova forma A gente faz um pequeno descolamento Coloca a nossa câmera lá dentro E consegue fazer o corte com o mínimo de incisão Durante aquela tomada de dimensão do paciente Nosso software Nós temos várias medidas E vários pontos fixos Que nós usamos de baliza Durante a nossa cirurgia Lá dentro do campo cirúrgico Nós vamos comparar essas dimensões Com vários pontos que a gente vai marcando No rosto do paciente Que são chamados de pins Esses pontos São colocados no scanner E nós vamos comparando Nosso software Com o nosso momento cirúrgico Então a precisão que nós temos no software Nós podemos transferir diretamente Para o nosso paciente Com os avanços tecnológicos Nós conseguimos diminuir o tempo cirúrgico E aumentar a qualidade do procedimento Com isso só que a internet é o paciente Que tem uma recuperação muito mais rápida E de melhor qualidade também Espero ter esclarecido para vocês Um pouquinho da tecnologia Dentro da nossa especialidade Qualquer dúvida estou à disposição E até semana que vem Até lá Você está assistindo o programa por aí Oferecimento Hot Flowers Produtos sensuais Seu prazer com qualidade Olá Sou Fabiane Dell'Antonio Fisioterapeuta E consultora Da empresa Hot Flowers Hoje o nosso assunto É a autoestima E sua importância No relacionamento Quando a pessoa tem autoestima Ela tem o autorrespeito Ela tem ideias Pensamentos Atitudes Que são positivas Que vão ao encontro Do seu bem estar No relacionamento Isso é muito importante Porque a mulher E o homem Que tem autoestima Está de bem com a vida Conversa Tem intimidades Cuida da sua aparência física Da sua inteligência E da sua cultura Os filhos terão Uma imagem boa Dos seus pais E isso é importante também Para que sejam Crianças felizes E com autoestima Na vida íntima Não poderia ser diferente A autoestima Faz com que a pessoa Cuide-se melhor E tenha mais disponibilidade Afetividade E disposição Para ter uma vida íntima Satisfatória Com saúde Com prazer Todos precisamos ter Uma vida assim Por isso A autoestima Pode ser adquirida A qualquer momento Se você anda triste Desanimado Com pensamentos negativos Pode procurar profissionais Que trabalham nesta área E você Terá atitudes positivas Faça Coisas que lhe dão prazer Passeios Jantares Atividades De lazer Ler bons livros Nunca deixe De mudar Quando é preciso Busque sempre Sua autoestima As pessoas vão gostar De estar com você Na próxima semana Estarei com outro assunto Relacionado ao casamento Espero você Até semana que vem Fala galera Hoje o cachorrão Vem fazer uma visita Aqui na maromba Lutas E crossfit Vai ser especial Porque a gente vai ver As crianças aí Do jiu-jitsu kids Crianças de 5 a 11 anos Malhando Que nem gente grande Acompanha aí Que a matéria Tá muito 10 hoje Tá aqui do meu lado O Thiago Moisés O cara que Manda muito bem No ringue Só vou falar pra você Que o pai dele Quando o cachorrão Começou a treinar A Gil Em 2001 2002 O pai dele Era fera No kickboxer Lá E rolava comigo Que nem doido O bicho manja Tudo de luta Com certeza Foi espelho pro Thiago É isso mesmo Thiagão? É com certeza Eu comecei na luta Por causa do meu pai Que era instrutor de kickboxer Aqui na maromba Na época eu tinha 8 anos Ele me trouxe Comecei a treinar jiu-jitsu Com o Paulinho Daí comecei Peguei gosto Aí com 11 anos Comecei a treinar kickboxer Com o meu pai Comecei a competir Jiu-jitsu Kickboxer Fiz a minha primeira luta De MMA Tinha 15 anos MMA amador Com 17 Já estrei no MMA profissional Com 17 anos Também fui morar Nos Estados Unidos Onde eu estou até hoje Pra treinar na Academia América Top Team E agora eu estou com 9 lutas profissionais De MMA E estou com o cinturão Do evento norte-americano Que se chama RFA Dos eventos que mais Esporta lutadores Pro UFC Tá aqui o meu mestre Agora todo parlamentado Aqui Ele está Com seu kimono O cachorrão não trouxe O kimono dele aqui Mas Tinha uma época Quando a gente começou A treinar jiu-jitsu Paulinho Eu com o braço quebrado E eu segui aguentando Lá os fechamentos Pegando o gesto Na minha cara Eu participei De toda a história Aqui da Maroma E eu vejo essa criançada Aqui Paulinho Pô Dá orgulho ver Essa molecada aqui Nossa A gente tem quanto? 50 alunos aqui? Mais? Isso aí A menina dos olhos Da Maroma Academia Aqui que tudo começa Nós temos 50 crianças Treinando jiu-jitsu Com a gente hoje Aqui na Nova Maroma Nós vamos ter mais Três horários De manhã De tarde à noite Para atender Essa criançada A nossa ideia Trazer a família Para cá Excelentes atletas Saíram desse grupo Como eles O Thiaguinho Moisés Que hoje é um top Internacional de MMA Tem um cinturão aí E começaram aqui com a gente Então a gente formou Grandes pessoas aqui já Que surgiram Nesse pequeno grupo Então a nossa preocupação Aqui não é nem formar Campeões no esporte Mas sim na vida Educar melhor as crianças Formar cidadãos melhores Eu acho que é isso Que é a nossa preocupação Para mudar esse país Começar da base Melhorar a nossa base Mais educação Mais respeito Mais postura Mais disciplina Essa é a nossa filosofia Família na academia E todo mundo evoluindo A cada dia aí Tio Vinho A coisa aqui é meio brava Você deve tomar Cada esfrega da molecada Tem uma turma hoje Aqui para graduar De 45 atletas Que o Paulo me deu A oportunidade De passar o conhecimento Que eu aprendi com ele Eu aprendi com ele E eu estou passando isso hoje É muito gratificante isso Aqui ninguém dá grau Ninguém dá faixa não Aqui não tem sobrenome Não tem dinheiro Não tem nada disso Tem que ter conhecimento De jiu-jitsu Tem que ter disciplina Tem que... Na escola está bem Se não não gradua Tem que obedecer O pai e a mãe em casa Se não não gradua E a linha nossa De jiu-jitsu infantil é essa Então eu estou muito feliz Com esse trabalho Aqui dentro da Maromba Está dando resultado Também está cheio As aulas estão ótimas Nós levamos os atletas A semana retrasada Para participar Da primeira etapa Do estadual Da Federação Paulista De jiu-jitsu E seis atletas Seis medalhas Foi ótimo Foi um resultado ótimo Então eu estou muito feliz Com isso Eu tenho minha família Aqui dentro Minha esposa treina aqui Meu filho treina aqui Minha filha treina aqui Minhas duas sobrinhas treinam aqui Minha família está aqui dentro Paulinho Para mim já é meu irmão Só não é irmão de sangue Mas eu já considerava ele minha família Se está aqui minha família Se eu trago aqui É porque é bom Então eu estou muito satisfeito Com isso Eu estou muito feliz É isso aí galera Torcendo para o cachorrão Compartilhando os vídeos do cachorrão Que esse ano 2016 Vai ser show Vai, 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 vai Por hoje é só Espero que vocês tenham gostado Das nossas matérias Porque semana que vem O programa tem muito mais As matérias estão imperdíveis E eu espero você aí Um beijo a todos Fiquem com Deus E você já sabe A gente se vê por aí Há 15 anos como designer de sobrancelhas Adriana Pagano é referência Quando o assunto é micropigmentação Em um ambiente higienizado Os produtos são descartáveis E de uso único de cada cliente Tornando o procedimento De total segurança Equipamentos de alta qualidade E técnicas europeias Para realçar ainda mais A beleza feminina A reprodução de fio a fio Traz naturalidade E a valorização do olhar Agende sua avaliação 19 99806 2626 Valorize o seu olhar Com Adriana Pagano Venha saborear A deliciosa culinária mineira No restaurante Farnel Em Indaiatuba Pernil à moda mineira Costelinha, lasanha E o delicioso Farnel A comida típica dos tropeiros Tudo isso preparado no fogão a lenha Com o sistema self-service por quilo Nosso ambiente é climatizado Para melhor atendê-los Funcionamos no almoço De quarta a domingo Com buffet diversificado Traga sua família Restaurante Farnel 3935-0068 Para você que é apaixonado pela culinária japonesa Temos uma dica especial Idaigoro Sushi Bar Idaigoro Sushi Bar Aqui você encontra o melhor rodízio da região Com o preço pra lá de especial São diversos pratos orientais Na versão quente ou fria Deliciosos sushis Sashimis Temakis E muito mais Prezamos pela qualidade E pelo excelente atendimento Venha passar momentos especiais Em seu almoço ou jantar Adquira seu cartão fidelidade Saboreie E surpreenda-se Idaigoro Sushi Bar Avenida Presidente Kennedy 1152 Indaiatuba Chegamos ao final de mais um programa por aí Mas fique esperto O programa por aí continua 24 horas na internet Acesse programaporaí.com.br E a gente se vê por aí Acesse programaporaí.com.br